Pessoal, infelizmente nós chegamos ao momento mais crítico, mais crítico da pandemia. Mesmo com todos os esforços que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, seguindo as recomendações dos maiores especialistas de saúde, nossos hospitais estão chegando no limite, no limite máximo de ocupação. Essa nova cepa do vírus é muito agressiva, é muito perigosa. Temos que adotar medidas ainda mais restritivas de distanciamento social para diminuir a circulação do vírus no estado de São Paulo. Para proteger você, é a única forma, repito, é a única forma para tentarmos neste momento conter a aceleração das mortes e evitar que tantas famílias sejam devastadas como vem acontecendo todos os dias, aqui e no Brasil. É muito triste, repito, é muito triste. O Brasil está colapsando e se nós não frearmos o vírus, não será diferente aqui em São Paulo. E para aqueles que dizem que é só abrir novos leitos de UTI, eu esclareço, não é. No estado de São Paulo, nós tínhamos 3.500 leitos de UTI, agora temos 9.200. Mas não há profissionais suficientes, profissionais de saúde, para atender tantos leitos e principalmente para abrirmos mais leitos. Aliás, nosso orgulho e gratidão aos heróis da saúde, em São Paulo e no Brasil. A nossa luta é diária, há um ano, 12 meses lutando dia e noite. Nesse período, acertamos em muitas coisas e certamente erramos em outras. Mas tudo é muito novo e tudo é muito difícil. Mas uma coisa eu garanto, nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance para cuidar e salvar a vida de 46 milhões de brasileiros que vivem em São Paulo. Estamos tentando equilibrar essa equação da economia com a saúde. Mas temos que entrar em uma nova etapa do Plano de São Paulo. Ela é mais restritiva, eu reconheço. Não é fácil tomar essa decisão. Uma decisão impopular, difícil, dura. Nenhum governante gosta de parar atividades econômicas do seu estado. Eu, principalmente. Eu entendo o sofrimento de todos. É difícil, é difícil não poder sair para trabalhar. É difícil não sair para batalhar pelo sustento da sua família. É difícil não poder ir para a escola, para a faculdade. Ter restringido o seu convívio social. Você não pode ir para o esporte. Não pode ir para a sua academia. Eu me solidarizo. Me solidarizo, sim, com todos que tiveram suas vidas afetadas pela pandemia. Mas só há duas alternativas para controlar o contágio do vírus nesse momento. A vacina e o distanciamento social. Como governador de São Paulo, eu vou cumprir o meu dever, a minha obrigação. E vou honrar o cargo que eu ocupo. Mesmo que isto custe a minha popularidade. Vocês me elegeram para cuidar de vocês, não de mim. Para fazer o que é certo para vocês. E o certo hoje é fazer o que for preciso. Para parar essa segunda onda, está matando tantas pessoas aqui em São Paulo. Como todos vocês sabem, com muito esforço, lutando contra ataques e mentiras, nós conseguimos trazer uma vacina para o Brasil. E foi São Paulo que trouxe a vacina para o Brasil. Até agosto próximo, nós vamos entregar 100 milhões de doses da vacina do Butantan para salvar milhões de brasileiros em todo o Brasil. A vacina é de São Paulo, mas é também do Brasil. Isso é um orgulho para todos nós. Nós estamos ajudando a salvar vidas em todo o país. Mas é pouco. O governo federal, o seu Ministério da Saúde, precisa viabilizar mais vacinas. O quanto antes, para salvar mais brasileiros. Nós estamos fazendo aqui o máximo que podemos. São 100 milhões de doses da vacina do Butantan. Mas não é suficiente. Precisamos de mais vacinas. E neste momento, só temos o isolamento como alternativa para reduzir a marcha do vírus e desafogar o sistema de saúde, garantindo assim o atendimento para todos, o atendimento humanitário, justo, correto, para preservar vidas. Eu faço um apelo para você, não como governador de São Paulo, mas como cidadão, como pai de família, como brasileiro que ama o seu país. Por favor, respeite as recomendações de distanciamento. Respeite e colabore para que todos, todos, possam vencer o vírus. Essa pandemia está nos mostrando que temos que pensar no coletivo, em nós, e não no singular. Seja plural. Juntos nós vamos vencer esta crise. Os brasileiros de São Paulo sempre se mostraram à altura dos mais duros desafios. É a nossa história, é a nossa vida. Eu confio que não vai ser diferente dessa vez. Vamos vencer, vamos vencer juntos. O sofrimento nós vamos passar por eles, mas vamos vencer. É um momento desafiador, mas vai passar. Vai passar.